Abertura E as nações Tenho o profeta Então disse eu Ah Senhor Jeová Eis que não sei falar É bom, tem tanta gente Que fala desse jeito, não sei falar Mas a gente vai falar Outras coisas Porque sou uma criança Mas o Senhor me disse Não digas Eu sou uma criança Porque aonde quer que eu te ligar Irás E tudo quanto te mandar Tirás Não temos diante deles Porque eu sou contigo Para te ligar Diz o Senhor Amém Este é o Senhor A mão, colocou-me na boca E disse-me O Senhor Eis que ponho as minhas palavras Na tua boca Amém Deixei-se aqui que está com medo O Senhor está dizendo Eu vou colocar as minhas palavras No mundo Amém Olha Curte neste dia Sobre as nações E sobre os reis Para arrancá-los E para derribá-los E para destruí-los E para afinar-los E também para edificar-los E para plantá-los Amém A igreja E nós vamos dar uma salve de palmas Para essa palavra A igreja A igreja E nós vamos dar uma salve de palmas E vamos dar uma salve de palmas Ele vai colocar Se você quiser abençoar, você vai abençoar Mas se você também quiser abençoar Você também vai abençoar O Senhor deu a autoridade em Jeremias O que é isso? Que homem abençoado é esse? E esse homem pode ser você Pode ser também mulheres Aqui nessa igreja Para Deus colocar essa autoridade Deus está precisando de profetas Meus irmãos Hoje em dia não está se vindo Para profetas como antigamente Parece que as igrejas Hoje, líderes hoje Estão mais voltadas para as coisas Do que para as coisas espirituais O que está acontecendo com as igrejas? O que está acontecendo É que muitas pessoas Já não conseguem mais ouvir a voz de Deus Muitas pessoas já não estão conseguindo Mais se imprimir O mover de Deus das igrejas As pessoas estão ficando apáticas Desanimadas Mas aí o Senhor Vem com uma palavra dessa Ei Jeremias Jeremias Eu te escolhi Jeremias era uma criança Ele era um menino Lembravado que ele tinha Talvez seus 20 anos Ou um pouco menos A minha luna Exatamente a idade de Jeremias Quando ele foi chamado Mas a questão Mas a questão é que Jeremias Foi chamado pelo Senhor A mim também o jovem Qual a dificuldade de ser jovem? Pastor Márcio, eu tive as dificuldades Quando eu comecei a pastorear Comecei a pastorear muito novo As pessoas olharam para mim E disseram Mas você é muito novo Entendeu? Eu falei Para a obra do Senhor Não é velho demais da conta Tem pessoas que acham que Para trabalhar com o Senhor Para fazer a obra do Senhor Tem que ter uma idade assim Tem gente que acha Que para ser pastor Tem que ter cabeça branca Tem que ter barriga Tem que ter pouco cabelo Pastor Márcio está mais empadado É, barriga não tem não Não, isso ainda tem que ser justo A esposa dele está cuidando direitinho A esposa dele está cuidando direitinho A dele já fica barriga muito não E eu não tenho nenhum dessas caras Com a energia do sal Mas estou aqui Tivemos um acampamento Excepcional Assim, irmão, todo mundo Assim, ele Desestruturado Porque chorava demais Porque cantava demais Porque lá para você Com prepolência de Jeová Irmão, teve um momento lá Que eu falei É um cavalo Ô, Jesus levanta todo mundo Para o céu E vai se arrebentar no chão Entendeu? Aí eu vi Jesus Entrando assim Para as portas Eu disse Que visão foi aquela Eu falei Irmão, você sabe Quem está entrando Nessas portas Aí já começaram A gente está na terra Eu falei O papo Jesus está aqui Porque ele está querendo ver O que está acontecendo Aqui nessa mente Amém Sabe por que eu saio Que é Jesus Porque ele levou As duas mãos E mostrou para mim O sinário Gente, sabe Que até hoje O sinário Está nas mãos Do Jesus É hoje O sinário Porque ele quer Porque ele quer mostrar Para as nações Quem ele é E de que ele Verdadeiramente Foi pegado Naquela cruz Mas olha a igreja Ele está vivo Está visitando O seu povo Está no meio Nessas igrejas Amém Eu falei Senhor Quem somos nós Não sei Que eu faça Uma visita Tão ilustre Como essa Ele falou Vocês me incomodaram Eu tive que vir aqui Amém Jesus Jesus sentiu-se incomodado Com aquele barulho todo Glória Oh glória As irmãs aí Que louvou Olha o melzinho Olha o melzinho Você não vai perder Vai O Senhor Manta grandes sementes Diga o seu irmão Para a sua Você é uma cebete E o Senhor Quer te cantar Porque ele quer Acreditar Que você vai dar Muitos frutos Está entendendo aqui Meus irmãos Não posso colocar A perada no sapato Porque se não As irmãs Vem com o medo Meus irmãos Deus Te chamou Você É uma cebete Jeremias Quando nasceu Talvez ele não sabia Que um dia Uma cebete Ia ser plantada No coração dele Mas chegou o dia De Jeremias Chegou o seu dia Quem é que está aqui Pela obra Levanta a mão Você está pela obra Você está aqui Porque Está passando a porta Não é Você está igual Estou aqui Por causa de Jesus Estou aqui Por ele E para ele Interessante Que os irmãos Que semente É uma coisa Maravilhosa Eu estou falando Hoje meus irmãos Não se lança A semente Em qualquer lugar Ninguém Pega uma semente Boa E planta No meio Do cerrado Cheio de De espir De berdas Não Primeiro vem Com um trator Tira toda aquela sujeira Arranca as pernas Faz aquelas bregas Lá no norte A gente chama de leira Faz aquela leira Aí eu fico lembrando Quando eu falo de leira Eu fico lembrando As menacias Que meu tio plantava Um Jesus Não era bem As menacias Uma grande Ficaram as leis Aí Deixava o sol Impecado Colocava tudo Deixava tudo Prontinho Aí Vinha a primeira chuva E aí Começava a plantar E os irmãos Mas como Chega de nada A coisa que eu morreu Como era linda Aquela paisagem De uma plantação Bem sucedida Diga pro irmão Que tá do seu lado Que eu estou olhando Diga aí Estão olhando Para uma plantação Bem sucedida Bem sucedida Aleluia Aleluia Você é uma plantação Bem sucedida Do Senhor Deus tem orgulho de você Você sabe por quê? Porque muitas coisas Você vai fazer Porque hoje O Senhor Vai te despertar Amém O Senhor Sempre planta Grandes sementes Jeremias fez Exatamente Como o Senhor Ordenou O Senhor Sempre levando O Senhor Sempre explora Pessoas que podem E vão fazer As coisas Acontecer Deus não coloca Coisas boas Em mãos erradas Deus sempre coloca Coisas boas Nas mãos Boas E mãos Certas Amém Tem alguns detalhes Nessa palavra Que me ligaram Que mexeram Quando ele diz assim Senhor Jeová Eis que não sei falar Sabe meus irmãos O Senhor Está levantando pessoas Mas Talvez as palavras Que nós falamos Do Senhor As vezes são as palavras Mais erradas Eu estive falando Sobre Gideão No ano passado Mas o Espírito quer Que eu continue Pregando Nesse mesmo sentido Então eu vou pregar Gideão No começo Ele pisou no mar Falando de um monte De dificuldade Interessante Que todo mundo Quando é chamado Para o Senhor Coloca tanta dificuldade Jeremias Não podia ser diferente A pastora Jeová Também Ó Os meus irmãos Estão lá atrás As pessoas Que já compraram Chamado Não é Eu falo Deu chamar Meu livro está lá Se quiser Eu vou apagafar Depois E Aquelas pessoas Que já compraram Um kit Você tem direito A um livro Daquele lá Então você Pode pegar O meu irmão lá Ok No dia Que eu fui chamar Meus irmãos Eu disse Um monte de coisa Para Jesus Coloquei um monte De dificuldade No meu chamado Coloquei Das dificuldades A questão De finanças Você não quer Eu quero depender De igreja Não É tão difícil É tão complicado Esse negócio Eu quero trabalhar Eu vou trabalhar Eu não quero depender Não O Senhor Falou para mim Você vai fazer Exatamente O que eu te atendei Fazer Você vai depender Da obra Irmãos Olha que eu tentei Faço um monte De coisa Fora da obra E não consegui Porque quando Deus nos chama E diz É assim Não adianta Você fazer diferente Você vai se frustrar Você vai ser uma pessoa Triste Acrusteada Querida Porque as coisas Não vão para a frente Na sua vida Se Deus Mandou você fazer algo Enquanto você não entender Enquanto você não quiser As coisas Não vão romper Na sua vida Amém Rapaz eu fiquei surpreito De ouvir tanto Amém Porque a gente fala Desencorro Escolha um louvor Na sua vida Amém Melhor falar Amém Porque Desencorro Só serei valorizado Quando eu estiver No lugar certo Tem pessoas Que não estão Sendo valorizadas Sabe por quê Meu irmão? Sabe por quê Meu irmão? Porque você Está no lugar errado Gente a coisa Mais interessante É estar no lugar certo Fazendo a coisa certa Amém Assim os irmãos Que estavam Frente do Peniel Levanta a mão aí Mas cadê os outros Não tem nada De festa Você sentiu bem De estar à frente Nem fazendo aquela obra Amém Porque você está Num lugar certo Fazendo a coisa certa O que tem que ter O que tem de crente No lugar errado Fazendo a coisa errada Não está Que brincadeira Está na igreja Está no lugar certo Mas está no lugar Fazendo a coisa errada Ficando sentado E não está à disposição De Jesus Quantas pessoas Estão fazendo a coisa certa No lugar errado Não tem nada Não tem nada Não tem nada Mas está no lugar certo Ele'a